Uma cachorra foi atacada por um grupo de capivaras enquanto nadava em um lago. A cadela Golden Retriever Gaia já está em casa, se recuperando da cirurgia de quase 4 horas, depois de ser atacada por capivaras. Ela ficou ferida em várias partes do corpo. O ataque foi durante um momento de lazer. Gaia nadava no lago Paranoá, como o segundo tutor, já é acostumada a fazer há vários anos. No momento em que a cadela deixa o lago, ela acaba encontrando um grupo de várias capivaras que estava às margens, a poucos metros de onde ela nadava. Na hora que ela saiu da água, tinha um arbusto com umas 30 capivaras, a maioria delas fugiu e duas atacaram ela rapidamente. Eu tive que intervir e deu no que deu. Marcelo contou que depois de compartilhar o ataque nas redes sociais, outros internautas também disseram ter sido vítimas. Já recebi pelo menos uns três relatos de pessoas falando que foram atacadas também. E se a gente não fizer alguma coisa agora, daqui a pouco a gente não consegue viver mais em Brasília. Segundo o Ibram, um estudo ambiental apontou que não há superlotação de capivaras na orla do lago Paranoá. Mas por serem animais silvestres, a orientação é manter distância. Aqui o lago Paranoá é o habitar natural dessas capivaras. E a capivara tem uma tendência de autodefesa e defesa do mando, que foi o que provavelmente aconteceu.